Ye ye, porra não vai cair Agora você quer rá, ye ye, bumbu Vai pra final, presidente Porra, vai na minha Vai na minha Vai sair porra Vai sair porra Quer dar uma força aqui pro time não cair porra O presidente não quer porra Porra, eu já falei Presidente, o senhor vai acordar O Vasco não cai de tempo O senhor vai falar rá O senhor vai falar rá Ele não cai de falar rá, ye ye Puta malanda Aí o Vasco vai pensar com a minha mãe Gostou falar rá, ye ye Glugru vai pra final, porra É libertadora, hein, porra É libertadora, presidente, vai na minha Decora só isso rá, ye ye, e Glugru Todo dia pra acordar rá, ye ye Porque o mundo, o mundo vai levar o rá pra lá E vai levar o levo sangue E o Glugru vai pra libertadora, presidente Vai na minha, pensar nisso, meu Deus Eu sei que o senhor, o senhor poeta O senhor, o senhor, o senhor O senhor, o senhor O senhor Repita o senhor do cara Ha, ha Vai tomar no cu Fica Fica